Música Fala maninhos e manias, tudo bom com vocês, eu espero que se hoje tem uma novidade aí pra vocês Eu espero que você goste, um flyer bem simples aqui em plena terça-feira pra tentar ajudar vocês, beleza? Bom, se você já curtiu, deixa o like aí e comenta aí se você gostou desse flyer Bora pra aula? Partiu! Bom, então a largura vai ser 10 cm, né? Você coloca 10 aqui, ele atualiza pra esse aqui Resolução de 200 px e polegada E vamos dar ok, beleza? Então aqui a gente já tem a pastinha aqui com todos os objetos que a gente vai usar Então eu vou colocar aqui o Easy Beryl, o grande aqui só pra vocês verem Temos aqui as fontes, a gente não vai usar quase nada Apenas duas imagenzinhas e a imagem do cantor Demorou? Bem simples, bem fácil, bem rápido Coisa de 10 minutinhos você faz esse flyer aí e já anima de uma forma bacana Beleza, galera? Então eu arrastei aqui, ó, tudo aqui pra dentro, né? Então eu vou colocar aqui Aí Dá um ok A gente vai ter aqui a nossa Nosso plano de fundo Tá demorando pra caramba aqui, né? Ixi, isso aqui vem cagado Mas não tem problema não Vamos dar um ok A mandalazinha, né? A gente nem vai recortar Ó, vou deixar aqui diminuir a exposição A exposição A gente nem vai usar recorte nessa aula, tá galera? Ela vai ser com a foto mesmo Como o fundo tá escuro E eu quero fazer um flyer escuro Então fica mais fácil Bom, peguei aqui, ó A primeira, né? A primeira imagem, né? Que são esses ruídos que a gente acha no Google mesmo Você coloca lá Wallpaper black Textura black E você vai achar esses ruídos aí Dupliquei a camada, né? Como vocês podem ver Ativei aqui a máscara de camada Usei o degradê Aqui, ó, degradê Preto pra branco E o formato, o modo dele aqui de multiplicação Por quê? Pra gente tirar essa linha Como eu sempre explico, ó Aqui Tirei, ó Pronto Já intercala os dois aqui Beleza? Agora o que a gente vai fazer, ó Muito simples esse fly, galera A gente vai colocar aqui, ó O Netroots A galera do Netroots aqui E vamos usar também a máscara de mesclagem Tirar a parte de baixo E tirar um pouco dessa parte de cima Beleza? Ó Vai ficar assim Correto? Então ela tá na frente do nosso Do nosso black background, né? Da nossa textura de ruídos O que nós vamos fazer? Vamos arrastar aqui pra baixo E aqui no fundo A gente vai colocar aqui, ó Cor sólida, preta O que eu vou fazer agora Com a camada de cima? Eu vou tirar o preenchimento dela, ó Vou tirar o preenchimento dela E deixar um ruído bem fraquinho ali, ó E vou subir um pouquinho A galera do Netroots, ó Tá vendo que ficou uma linhazinha aqui, ó Você contorna também com Com o degradê, beleza? Então, ó Vai passando o degradê ali E vai sumindo aquela partezinha feia Que fica ali em cima A camada de baixo Você pode abaixar ela agora, ó Abaixou ela aqui Pronto Você já tem aí A base certa do fly Pra você trabalhar, galera Com duas cores, né? No caso vai ser preto e amarelo Como vocês viram já no começo do vídeo Você só vai aqui, ó A bolinha aqui pela metade Vai clicar aqui Vai aqui, ó Mapa de degradê Automaticamente O Photoshop já colocou aqui, ó Cores preta e branca Então o flyer inteiro vai ficar nessa cor preta e branca Mas eu quero o amarelo Então eu vou clicar aqui, ó Em vez do branco Vou clicar aqui em cor Vou vir aqui e selecionar um amarelo Então vamos selecionar um amarelo aqui Deixa eu ver, um amarelo mais ou menos assim, ó Aqui eu acho que já aqui Mais um pouquinho pra cá Aí Um amarelo assim e vou dar um ok Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e adicionar algumas luzes Pra não ficar tão escuro, né? Então eu vou dar um ctrl shift e n Vou dar um ok, né? Que eu vou criar uma nova camada Vou pegar aqui, ó Selecionar a cor amarela E vou soltar algumas luzes, ó Com o quinto pincel aqui, ó Vou dar um clique aqui Vou dar um clique aqui Um clique aqui Beleza? Vou pegar, passar um clique aqui E arrastar assim, ó Bem zoadão mesmo, ó Olha o jeito que eu fiz Tá vendo que eu só pintei? Só passei o pincel? Vou vir agora em filtro Desfoque e desfoque gaussiano Pra gente espalhar essa luz pelo flyer, ó Espalhamos a luz pelo flyer, beleza? Ah, Felipe, ficou muito forte Ó, coloca a sub-exposição linear, tá? Muda ali, ó Em vez de normal, coloca a sub-exposição linear Se você achar que ficou muito forte Você tira um pouquinho do preenchimento aqui Beleza? Agora, pra gente usar mais um pincel Temos aqui esse último pincel aqui no Photoshop mesmo O que a gente vai fazer? Dar um ctrl shift e n Selecionou lá o pincel O último pincel Que ele é mais como se fosse aquele pincel que você... Esse aqui, ó Fica um desgastadozinho assim, ó Como se fosse uma pincelada mesmo Passou ela aqui E você já tem esse efeito na laterais aí Que fica bem bacana Agora, a gente vai pegar essa mandala Essa mandala aqui A gente vai colocar, ó Sub-exposição linear Vamos tirar do objeto inteligente E vamos dar um ctrl-i Beleza? Deu um ctrl-i Você vai inverter as cores desse... Desse objeto Então eu inverti as cores E agora eu posso usar ela só como um efeitozinho lá em cima, ó Tá vendo? Bom, agora eu vou vir aqui que eu não tenho a logo Deixa eu ver se eu baixei a logo aqui do Netroots Deixa eu pegar aqui a logo do Netroots Logo do Netroots Logo do Netroots Logo do Netroots Beleza? Então eu vou deixar ela mais ou menos centralizada Se você quiser saber como centralizar, ó Aperta ctrl-r Vai aparecer a régua Vai segurar ctrl E vai arrastar Clicando, né Com o seu mouse Você vai colocar aqui até mais ou menos 5 centímetros E aí você já vai ter certinho O meio do seu fly Bom Muita gente tem dúvida de como usar as fontes, né Ah, Felipe, eu não sei como usar as fontes Eu particularmente, galera Eu não gosto de usar muita fonte Então eu uso no máximo duas fontes Como aqui a logo do Netroots já tá numa fonte diferente O resto eu vou só padronizar Né No caso eu vou deixar só uma agenda semanal aqui Diferente E o resto vai ser padrão Então o que eu vou fazer, ó Pra gente fazer o Um objetozinho, ó Ferramenta Letreiro Retangular Selecionou ela, ó Você vai fazer um Ctrl-Shift em ele Uma nova camada Vai pegar aqui, ó Pintei Beleza? Então você fez um retângulo aí rapidão Agora Eu vou pegar e fazer só um Um risco aqui com a mesma ferramenta E vou apertar Delete, ó Apertei Delete, pronto Deixei um risquinho ali pra Pra ficar diferenciado, né Aquela coisa bonita pra caramba Agora eu vou pegar E vou escrever a data Então eu vou colocar aqui, ó 26 Vou colocar aqui, ó Centuri Got Que vai ser O nome da fonte, né É o nome da fonte Que a gente vai usar E vou selecionar uma cor escura Vou aumentar ela um pouco Pra ela preencher o nosso quadradinho aí Não, 18 ficou muito Vamos colocar um 15 aqui 15 ficou tranquilo Vou colocar aqui o formato Bolt, né Pra ela deixar um pouquinho mais forte Vou dar um CTRL J E vou colocar aqui, ó Novembro Tá vendo? Bem simples, bem fácil Se você quiser trocar também a cor Você pode trocar pra dar um destaque, ó Uma escura e uma clara Né E aí você vai fazer Agora vamos supor Imagina que vai ser Vou colocar aqui, ó Casa de evento Imagina que vai tocar lá na Uma casa de evento Né Então você coloca o nome da casa do evento E a cidade Então vamos colocar aqui Cidade Vamos botar essa aqui Colocar a cor branca Uma cor mais clara Pra Pra chamar um pouquinho mais atenção E aí eu vou dar um CTRL T nos dois E deixar um pouquinho maior Beleza? Então praticamente vai ficar assim Ah, Felipe, e agora? O que que eu faço? Agora você vai pegar Vai agrupar tudo, ó Selecionei aqui com CTRL Shift Selecionei todas as camadas que eu quero agrupar Que são da DAP E vou dar um CTRL G Pra ficar numa pasta Uma pastinha só Pra ficar organizadinho Vou diminuir Vou jogar aqui pro lado, ó Vou dar um CTRL J Trazer ele pra cá Selecionar os dois Vou dar outro CTRL J, ó Pronto Agora você só preenche, ó 27 de novembro Aí você coloca o nome da outra cidade 28 de novembro Coloca o nome da outra cidade Pá, pá, pá Tudo certinho aí E 29, mesma coisa Ah, vamos colocar aqui Que, sei lá Essa turnê é pra São Paulo Então eu coloco aqui, ó Turnê Tracinho SP Um exemplo Colocar aqui, ó Cor branca, né Pra destacar E vou tirar O bolt Vou deixar ela como regular mesmo Bem fininha Tá vendo que ela tá muito junta? Eu vou aumentar aqui, ó Tá vendo esse asinho? Se você não achar ele aqui Nessa barrinha aqui Você vai lá em janela E coloca aqui, ó Caractere A hora que você ativa ele, ó Caractere Ele aparece aqui pra você Beleza? Então aí você pega o espaçamento aí Deixa ele bem espaçado mesmo Pra você deixar De acordo com o seu flyer Então vou dar um CTRL T E vou diminuir ele aí, ó Deixei aqui centralizado Bonitinho Opa Tá centralizadinho aqui Certinho E aí se você quiser fazer mais um detalhezinho Você pode usar também A ferramenta ali De seleção Seleciona um risquinho, ó Dá um CTRL SHIFT N Pega o pincel E pinta ele de amarelo Só pra fazer aquele Um efeito de risco, ó Como vocês podem ver aí Deixa ele no meio Dá um CTRL J E deixa o outro no meio também Beleza? Bem simples Bem fácil de fazer esse flyer, né? Como vocês já viram A gente já praticamente terminou ele E aí eu só vou dar uma animadinha nele Só pra Pra ele não ficar tão Tão simplesinho, né? Então, ó Temos aqui tudo separadinho Bonitinho Vou só abaixar um pouquinho do Netroots Ah, e faltou Agenda semanal, né? Então vamos Aqui Vamos colocar aqui, ó Agenda Aqui você pode mudar um pouco da fonte, tá galera? Como vai ser uma coisa bem menor E você tem que chamar atenção Então você não precisa usar a mesma fonte Você pode usar essa aqui, ó SGF Essa fonte é um pouco mais grossa, né? E ela é um pouquinho mais bonita, ó Então vou colocar aqui a agenda Selecionar uma cor amarela mesmo, ó Agenda Vou dar um CTRL J Vou colocar aqui, ó Semanal E vou diminuir um pouquinho também Se você quiser deixar, ó Uma cor clara também Pra tudo combinar O Fly tá pronto Beleza? Agora você vai fazer o seguinte Vai salvar como? É É muito importante você salvar essa bagaça Esqueceu de salvar Quem nunca fez isso, né? Esqueceu de salvar Depois perdeu E aí Tomou Aí ficou uma bosta Aí, ó Salvei ali E a animação desse Flyer Vai ser bem simples e rápida, galera Vou pegar aqui, ó A nossa logo E vou puxar ela aqui pra cima Tá vendo? Então eu só vou colocar um efeito na logo E o resto eu vou mesclar tudo Vim aqui, ó Pau Mesclei Então ficou assim, ó Só a logo que tá fora Vou vir aqui na nossa pastinha E vou pegar aqui O... Esse efeito Que é o efeito de Partículas, né? E vou jogar ela aqui no nosso Flyer E completar ele inteiro, ó Completei ele inteiro Inteiro, inteiro Beleza? Esse é um vídeo, tá, galera? Formato MP4, lembra? Vou colocar a sub-exposição linear Por quê? Porque o fundo tá todo preto Beleza? Agora eu vou puxar a luz Vou puxar a luz E vou fazer a mesma coisa, ó Cobrir o Flyer inteiro Sub-exposição linear E tirar um pouquinho do preenchimento Pra não ficar uma cor muito forte Agora nós vamos ativar A camada A janela aqui, ó De linha do tempo Pra gente trabalhar no nosso vídeo, ó Criar linha do tempo de vídeo Criei, beleza? Vou pegar Vou arrastar a nossa logo, né? Até quantos segundos eu quero Vai ser 30 E vou diminuir aqui Que é a luz que tá com mais de 30 segundos Então, ó Eu não coloquei ainda nenhum vídeo da música Só pra vocês verem o efeito, ó Vou dar o player, ó Ó que efeito maneiro Então fica bem bacana aí Na hora de você fazer esse Flyer bem simples E aí você consegue fazer uma animaçãozinha também fácil e rápido Bom, vou pegar aqui a música Né? Agora a gente só faz isso Joga a música pra cá, ó A música do clipe, do vídeo E arrasta aqui Pra frente do Da sua logo, né? Da logo do Netroots Vai apertar Alt, ó Vai ficar uma setinha aqui, ó Nas camadas Tá vendo? Tô segurando o Alt E vai dar um clique Então tudo que for desse vídeo Vai aparecer somente na logo Vou dar um Ctrl T aqui Só pra redimensionar E vou cobrir certinho a logo Vou vir E agora escolher a parte que eu quero da música Então vamos ver aqui, ó Deixa eu ver aqui que parte que é que eu quero Acho que aqui é 1,20 mais ou menos Aqui, ó 1,20 eu acho que já dá Cortar aqui Clicou na tesourinha Você vai cortar Vai deletar Vai arrastar pra trás E aqui você vai fazer assim, ó Jogar Pra ficar todos alinhados Entendeu? Ah, Felipe Mas saiu dali Só voltar e apertar Alt, ó O que vai acontecer agora? Tira o preenchimento E aí eu vou dar o player aqui Pra você ver como que ficou, ó Só um pouquinho, tá? Olha lá, ó Vai ficar rolando, né? O vídeo dentro da logo Se você quiser tirar um pouquinho do preenchimento Tudo bem também Só pra fazer um efeito, ó Então pra salvar Você vai vir aqui, ó Arquivos Exportar Aplicar acabamento em vídeo Vai colocar um knob Aplicar acabamento E nosso vídeo É isso aí, galera Um flyer simples aí pra vocês Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece De deixar aquele likezinho barato Seu panais Beleza? Bom Sexta-feira temos vídeo novamente no canal É um vídeo um pouquinho mais longo O de terça vai ser um pouquinho mais curto Beleza? Espero que você tenha gostado Partiu Falou OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E aí